Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Sejam bem-vindos, né? Como que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, né? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Já peço aí pra você deixar seu like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, tá? E vir fazer parte aqui da nossa família. Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas. Comprinhas que eu fiz pela internet, sabe? Fui esperando, gente, chegar as coisas, sabe? Porque chegou tudo separado, não chegaram junto, pra poder juntar, né? E mostrar pra vocês. Porque eu sei que, assim como eu, tem muita gente, né? Que gosta de vídeos, assim, de comprinhas, principalmente, né? Online, porque se for uma coisa boa, a gente já vê que é bom, né? E a gente quer também, a gente vai lá e compra, né? E não são muitas coisas, tá? Ainda tem mais coisa pra chegar. Só a cortina da minha sala que ainda não chegou, né? Mas ainda quero comprar mais algumas coisinhas. Não são muitas coisas, mas eu vim, mesmo assim, mostrar pra vocês. E testar algumas com vocês também, né? Porque eu nem testei ainda e ver se realmente é bom, né? Se vale a pena. Essas comprinhas aqui foram todas feitas na Shopee, tá? Eu amo comprar lá. Acho, assim, que as coisas lá são muito em conta. Quando eu vou na cidade, eu até assusto com o preço, sabe? Porque eu sou acostumada a ver as coisas sempre assim na Shopee. Então, os valores lá, os preços são outros, né? Então, sabendo pesquisar lá, sabendo olhar, né? Observar lá os comentários das pessoas que já comprou, se o produto realmente é bom, né? Geralmente, a gente faz compras boas. Se eu decepcionei com a Shopee alguma vez, eu acho que foi uma vez que um tapete meu não veio. Um carpete que eu comprei. Não veio, mas eles me reembolsaram. Então, eu acho que é super seguro, tá? Comprar pela internet. Eu gosto bastante de comprar pela Shopee. Compro pelo Mercado Livre também. Mas, ultimamente, o que eu tenho mais comprado é na Shopee mesmo. Então, bora começar. Eu já abri algumas coisas, tá, gente? Porque a curiosidade, eu não aguentei, tá? O que eu vou mostrar primeiro, pessoal, são essas estrelinhas aqui que eu comprei. É, comprei algumas coisas pra decoração do quarto da Manoela, né? E aí, eu comprei essas estrelinhas aqui, ó. São coloridas. Ó. Elas são de plástico. Eu achei que era tipo que se fosse uma borrachinha. Aí, tem ela rosa, azul, verde. Pessoal, vou deixar aqui a foto pra vocês de como tava lá no anúncio. Essas estrelinhas aqui, eles disseram que elas acendiam, sabe? Ficavam florescentes no escuro. Sabe? Aí, eu comprei com a intenção de pregar no teto do quarto dela. Né? Ia ficar bonitinho. Mas, gente, não veio, tá? Elas não acendem no escuro. Então, é uma compra, assim, que eu não indico. Foi a única coisa que... Que não gostei. Que não cumpriu com o prometido lá do anúncio, tá? Porque... Veio no tempo certinho. Veio a quantidade certa, eu acho, né? Foi sem... Tá falando aqui que vem sem estrelinhas, sem unidades. Vem aqui os adesivinhos pra pregar atrás delas, pra pregar, né? Na hora que você quiser. Mas, não cumpriu com o prometido, né? Que é acender no escuro. Então, fica meio sem sentido, né? Essas estrelinhas aqui, ó. Sem... Sem iluminar no escuro, né? Então, não gostei. Mas, também, não fiquei triste porque... Foi bem baratinho. Foi 10 reais isso aqui, né? Então, ainda bem que não foi uma coisa cara, né? Mas, é isso. E aí, depois eu fui olhar lá nos comentários. E muita gente falou mesmo que não acendia. Que não cumpria com o anúncio, sabe? Mas, acabou que por ser uma coisa baratinha, né? Eu nem olhei nos comentários. Então, foi essa comprinha aí que deixou a desejar nessa parte. Mas, ainda vou ver o que eu posso fazer com ela. A próxima coisa... É pro meu banheiro. Olha só. Olha só. Eles são assim, né? Gente, isso aqui... São as prateleirinhas pro meu banheiro. Olha que fofo. Elas vêm com esses anúncios aqui pra segurar elas, ó. No formato de anúncios. Tinha o formato de outra coisa lá também, mas eu não lembro mais o que que era. Acho que era elefantinho, mas eu gostei mais dos anúncios. E aí, eu tinha uma prateleirinha no meu banheiro, né? Pra colocar papel, pra colocar alguma decoraçãozinha. Mas, pra não furar a parede, eu coloquei só com preguinho. E aí, o Thiago sempre esbarrava nessa prateleira e derrubava as coisas tudo, sabe? No chão. Então, eu me fez e tirei de lá. Aí, eu achei essa na chupi. Eu lá, fuçando lá, né? Essas aqui não precisa furar a parede. Tem uma maneira aqui de colar ela na parede. Eu vou testar com vocês, pra ver se realmente, né? Firma na parede. Se cumpre, né? Comprometido. É o legal delas. É isso. Que não precisa furar a parede. Elas são de plástico, ó. Mas é um plástico recortado, tá? E aí, eu vou testar ali no banheiro agora com vocês. E aí, eu vou deixar aqui também a fotinha dela no anúncio e o valor, tá? Que eu paguei. Então, bora lá no banheiro testar? Já montei uma e é bem simples. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Cada prateleirinha, eu comprei duas, né? Cada uma vem com um bichinho desse de se pendurar. Toalha. Dois hominhos, né? E dois bichinhos desse pra pôr ela na parede. Vou mostrar pra vocês agora como que monta. Gente, eu acho que é tipo assim. Deixa eu acender a luz aqui. Tô apaixonada. Que facilidade, gente. Vocês viram aí como que eu montei, né? Foi bem rápido. Pra colar aqui, eu não mostrei porque tive que colocar aqui no lugar certinho, né? Mas olha, é bem firme. Olha que gracinha que ficou. Ah, o bichinho aqui tá meio droga, ó. Se você não quiser usar. Mas é muito firme, a cola é muito boa, sabe? Tem até que olhar onde coloca certinho pra não tirar, né? Porque é difícil de arrancar. E ficou perfeito. Olha. Quero mais prateleiras assim. Sem ter que furar a parede. Perfeição, viu? Agora eu vou colocar algumas coisinhas aqui pra ficar legal. Coloquei os papéis aqui. Esse arranjinho que tava lá na sala, eu trouxe pra cá, né? Porque esse umidificador meu aqui, ele estragou, né? Então, eu fiz esse arranjinho. E nessa daqui, eu ainda não sei o que que eu vou colocar. Depois, talvez, eu coloque um certinho, né? Com toalhas. Vou ver. Então, é isso, gente. Deu pra vocês verem, né? Que vale super, ó. A pena investir nessas prateleirinhas aqui. Porque é muita praticidade, né? O que eu mais gostei é de não ter que furar a parede. Principalmente onde é cerâmica, né? A gente pode furar com a furadeira aí e acabar trincando a cerâmica, né? Então, vale super a pena. Tá bom? Então, bora pra próxima comprinha. Então, bora, né? Pra próxima comprinha. Vamos lá. Outra coisa que eu comprei, gente. Pra ver se era bom, né? E aí, com certeza, eu vou comprar mais. Porque super em conta. Foi jogo de cama, né? De lençol pra Manuela. Pra caminha dela, né? De solteira. E aí, vem com a fronha. Olha esse detalhezinho aqui, ó. Super bem feitinho, olha. Delicadinho. Dando pra vocês verem. Lindinho. E o lençol, né? De elástico. Aí, esse é o jogo, né? A capa de travesseiro. E o lençol de elástico. Olha. E aí, as estampas, a gente não tem como escolher, sabe? Mas vieram estampas assim que eu gostei. Olha esse rosinha que fofo, né? E esse pano aqui, gente, eu não sei falar o nome, né? Porque eu não entendi de tecido. Mas não é ruim, tá? É grosso, ó. Forte. Tá? Não é aquele fininho, porque eu já comprei um mais fino. E olha. É bom, tá? Muito forte, muito resistente. Também vou deixar aqui o valor pra vocês, tá? Vale super a pena. Demais. Vou comprar mais, com certeza. Tá? E aí, eu comprei dois. Foi aquele lá. E esse daqui, ó. Tem igual também pra ela. Eu vou comprar pra minha cama, porque tô super precisando, né? E a gente tem que ir comprando aos poucos, né? E aí veio aquela estampa e essa daqui que eu também não achei feia. Olha. Aí você coloca lá, se eu não me engano, a gente coloca se é pra menino ou menina, sabe? Aí vem a estampa certinha, né? Olha. Detalhezinho. E o lençolzinho também, com elástico. Uma gracinha, ó. A estampa eu preferi aquela outra, porque eu não gosto muito de estampado assim. Mas também não achei ruim essa não, né? Vai ficar na parte de baixo da cama. Nada a ver. Então, gente, super vale a pena, tá? Gostei demais. Mas vou comprar pra minha cama, vou comprar mais pra dela. Agora, deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui também é pra cama dela. Isso aqui é um cobre-leito que eu comprei também. Pra quando eu decorar o quartinho dela, né? Já mudar ali um pouco o visual da cama também. Desce daí, Manu. O visual da cama também, porque A gente, eu tenho Tanto pra minha cama, quanto pra da Manu, gente Eu tenho poucas peças, sabe? Pra decorar, assim Fazer uma caminha posta, sabe? Então eu tenho que ir comprando e vestir mais nisso. Então eu comprei pra ela dessa vez Um cobre-leito, ó De um lado ele é esse azul clarinho, xadrez, ó Com branco Dá pra vocês verem, né? E do outro lado Essa estampa é eu que escolhi, tá? Tem várias estampas lá. É um rosa, assim, meio que Rosa seco E aí tem esses desenhos nele, ó É bem grande Bem grande mesmo Vou deixar pra vocês aqui também Uma fotinha dele na cama E ele super vale a pena também, gente Material muito bom, ó Costurinha finalizada Bem feitinha, ó Muito bom mesmo, tá? Vale super a pena Aí então, gente Vem o O fogo, né? De pôr na cama E A fronha, né? Então o cobre-leito Ele dá pra ser usado dos dois lados, né? E o bom é que eu escolhi assim, ó Um lado bem diferente do outro Porque aí vai parecer, né? Ser outro cobre-leito Quando eu viro ao lado Então super vale a pena, tá? Bora então pra próxima comprinha Que é a que eu mais fiquei apaixonada, gente Tava esperando muito chegar É porque Como eu mostrei ali pra vocês Aquele Negocinho que eu coloquei o arranjinho lá no banheiro Ele era um purificador, né? De ar que fala Aromatizador, né? E aí ele estragou Porque eu inventei de furar ele Pra ver se saía mais fumacinha, sabe? E aí eu estraguei o negócio E aquilo ali Deixa um cheiro na casa Se vocês não tem noção, né? Quem tem, sabe Ai meu Deus E aí eu fui e comprei esse aqui, ó Aqui na caixinha dá pra ver Olha que perfeição, gente Formato de lua Perfeito E até agora eu não testei Tava louquinha pra gravar o vídeo logo Pra testar com vocês Então bora testar, né? Pra ver se vai dar certo E aí veio Esse negócio, né? Que Diz que é uma lua, né? E parece mesmo A hora que acende, então Principalmente, né? Os pezinhos vieram assim Ainda vou ver como monta E veio o fiozinho, né? Pra colocar na tomada Pra ir funcionar Então bora montar Então, gente Bora montar aqui, né? Os pezinhos Creio eu que seja fácil Acho que é só de encaixar São todos iguais, né? Ai meu Deus São todos iguais Mas tem um sentido, né? Peraí Montei, gente, ó Olhei aqui no papelzinho Vem explicando Então fica super fácil Quando a gente olha ali Depois de montadinho Fica assim E aí eu vou encaixar ela assim Né? E ela é bem grande, ó Agora Eu vou colocar Tem aqui o lugar De abrir, ó E aí eu vou colocar Aqui dentro Né? O cheirinho Ai, caiu O outro Eu estraguei ele Porque eu furei Isso daqui, ó Ele não pode furar, gente Ele é tampadinho Assim mesmo, ó Agora eu vou buscar O líquido Pra colocar aqui dentro Pessoal Porque eu não tenho Cheirinho próprio De colocar, sabe? Aquelas essências Mas eu vou comprar Mas com esse uau Também dá certo Eu já usei no outro Que eu tinha E aí eu vou colocar Um pouquinho de alho também Porque ela é bem grande, né? Gente, olha que perfeição Ó Eu custei achar Que o lugar que liga Porque aqui tá tudo falando Chinês, ó Mas consegui, ó Aqui a gente muda de cor Olha aqui Ela fica parecendo Uma lua mesmo Ó Tem várias cores E aqui Liga e desliga A fumaça A fumaça Eu creio que ainda Tá pouca Mas tá saindo Bastante já, ó Sai mais Que o outro Que eu tinha Mas o cheiro Tá perfeito Tá muito cheiroso já Tá pouco Mas eu acho Que começa a sair mais Quando Aquele bichinho Aquela escuminha Umedecer melhor Com a misturinha Gente Já tá um cheiro aqui Maravilhoso Coloquei até aqui, ó Com água E com al Perfeito Super recomendo, viu gente? Linda demais da conta Pra decorar aí o ambiente Eu vou ter que esconder o fio, né? Não sei se eu vou deixar ela aqui Ou se eu vou colocar ela lá Perto da TV Lá no painel Olha isso Amei, gente Perfeita Linda, linda, linda A noite, então Deve ficar mais linda ainda E o cheiro que dá na casa, né? Maravilhoso Então super recomendo Super valeu a pena Compra maravilhosa Gente, voltando aqui as comprinhas, né? Tô apaixonada ali no meu umidificador Aromatizador Aromatizador Formato de lua Perfeito Gente, a última comprinha agora Né? Né? Outra daqui Isso aqui é uma prateleira Pro quarto da Manu Pra as coisinhas dela Ficarem mais organizadinhas, tá? Então isso aqui também faz parte Da decoração do quarto dela E vocês também vão ver, né? Eu colocando lá no quartinho dela Tudo arrumadinho Em um próximo vídeo E nesse vídeo também Eu vou testar, né? Pra ver se veio tudo certinho E se compensa, né? A câmera Bora ver Lá tem ela Ela de vários tamanhos, tá? E aí Claro, né? Que quanto maior, mais cara E eu escolhi essa daqui, ó Que são cinco degrauzinhas Sabe? A prateleira Veio bem embaladinha Todas essas comprinhas A gente veio bem rápido, sabe? No prazo, assim Que eles deram mesmo, sabe? Nenhum atrasou, não Espera Então, né? Bora montar ela Pra ver, né? Se tá tudo certinho É, gente Ainda vou ver como que monta Mas eu creio que é bem fácil Olha, como eu disse, né? Tem ela de vários tamanhos, ó A minha é essa daqui Mas eu acho que tem maior ainda Então vamos montar É mesmo, gente? É um vaso bem reforçado, ó Igual a A prateleirinha lá do banheiro mesmo E eu escolhi E eu escolhi nessa pão branca, né? Pra combinar com tudo Se a casa um dia quiser tirar ela do quarto E colocar em outro lugar Combina também Aí é só montar os caninhos, ó E aí? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É muito grande, gente. Ela nem vai conseguir alcançar aqui em cima, no último degrau. Ó, super valeu a pena, muito bem reforçada, não veio com nenhum estraguinho, super fácil de montar, como vocês viram. A parte de cima vem com esse tampãozinho aqui, bem bonitinho o acabamento, ó. Os pezinhos são diferentes, ó, também. Super resistente, muito boa mesmo, viu? Pra colocar mantimento num quartinho, perfeita. Depois, se eu precisar, eu vou comprar outra. Talvez pra colocar no quarto com mantimento, sei lá. Pra colocar na cozinha, muito perfeita. Gostei demais. Super valeu a pena também, essa comprinha. Coloquei ela aqui nesse cantinho aqui da cozinha só pra mostrar pra vocês, ó. Se eu quisesse, ó. Se eu quisesse colocar ela aqui também, ó, daria certo, né? Pra colocar alguma decoração, qualquer coisa. Mas eu vou colocar ela no quarto da Manuela, né? Como eu disse. Mas aqui também daria certo. Branquinha, igual a cozinha, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo, né? Mostrei aí as comprinhas pra vocês. Um conteúdo legal, né? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar pra vocês o link de cada produtinho desse, tá? Na descrição do vídeo. Tudo certinho. Pra caso vocês quiserem comprar, só clicar no link e comprar, tá bom? Muito. Valeu super a pena. Só as estrelinhas, né? Como eu disse pra vocês que eu não gostei. Mas o resto super valeu a pena, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardem também o vídeo decorando o quartinho da Manu, tá? Que logo sai. E é isso. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.